Muito obrigada, Nilton. Quem diz, bebe água. Depois do exercício, é para beber água. Agora, se não tem aquela conversa, quem tinha prometido nós, onde você também se falava um bocadinho do nosso convidado de hoje, que é a Felice Carvalho, que se devem trazer no seu rúbrico Letras Soltas. Hoje, tem para nós o livro Amor Cruel, de João José Lopes dos Santos. Esse livro, quem tem ali na mão, que você também sabe um bocadinho sobre o que está acontecendo nesse livro, a história por detrás dessa capa, aqui no setor é a lição. Mais um beijo, bom dia, Felice. Então, começava-te a perguntar é qual é que é o livro Amor Cruel? Bom dia, mais um beijo. Amor Cruel é uma forma de contar uma história de amor que deixa de ser amor e passa de ser crueldade e termina na tragédia. Não se fala pouco para cada spoiler, mas o objetivo é que Malta tem curiosidade de ver aquele livro lá. Então, porque eu queria falar, não estou nada que se te faça no livro, se você queria um spoilerzinho. Um cozinho. Que temas que esse livro traz, então? Ele é um livro vasto. Se é foco principal, o tema principal é a volta de violência baseada no gênero. Pamori, é a volta de que ele é que está acontecendo. Tudo é enredo de história. Entretanto, ele fala de muitas outras questões, sobretudo do social cabo-verdiano. Ele é um retrato de vários desses problemas que eu não tenho na sociedade cabo-verdiano e o autor conseguiu fazê-lo de uma forma explícita, mas sem ser malírio caro. Você não acredita, tipo, o teu cuco. Com delicadeza. Não tem aquele livro lá. Ele fala sobre a questão de alcoolismo e essas consequências. É interessante que tudo o que o autor está falando lá, isso é as consequências. Ele fala de prostituição e essas consequências. Ele fala de jovens, caminhos que jovens têm salto. Chega a ser um livro teocrítico, tudo sinuâncio é teocrítico ou é sempre retratando num visão daquilo que é nosso espectro social de cabo-verde? Ele quer as coisas. Ele é crítico na cada abordagem que ele faz, mas ele é um crítico que quer fazer o xinte criticado, mas fazer o xinte chamar a atenção a pensar sobre determinadas coisas e tomar um posicionamento. Ele é um livro teorefletivo. Ele faz alguém pensar naquela que é a nossa posição diante da sociedade e de maneira que não tome as questões sociais. Caso é indiferente, lembra-me a tudo que as coisas que o autor está falando, alcoolismo, VBG, prostituição, etc., etc., é coisa que está acontecendo na nossa casa ou na casa ao lado e questões que não tem que dar atenção, ou seja, que tem aquela coisa de falar nada comigo. Então, o autor realmente está atrás e cada cabo-verdeana fala assim, não, aquele assunto lhe é de meu e comi, não tem que posicionar. Ele é um livro de romance, mas falando que está atrás de algumas críticas e algumas maneiras de não odia, que é os flagelos que não estão socialmente, é que chega de ter esses pontos escritos. Não é que as autoras conciliem com esses pontos de crítica, com esses pontos picantes que nós tudo não estamos à espera de um livro de romance. É só quem lê que está sabendo, nem a conclusão que está falando na página tal, botar-te isso e na página Y, é só tudo mais claro. Para o ar, é até fazer leitor, faz assim, subi, diz, não dá costuma, para retratar a sabura de que livro fala assim, sabe, quando está lendo um livro que está fiz, eu vou falar, fogo! Gata acredita. Ah, vou chamar a bebe, faz bem, bem, para não continuar. É um livro de leitura contínua, que dá para a mulher e depois fala, próximo, diante. Não, é leitura contínua. E a autor está sabendo que as coisas que romance está traz, aquela coisa típica de falar, não começa todos apólios, diz que lá, não é a paixão, descreve sentimento, mas também ao mesmo tempo, abre o de e oi para questões que é reais, questões que é sociais. E a gente chega a fazer, no reflete, principalmente nós, mulheres, na que níveis? Não está reflete a nível de vira para nós, não está reflete a nível de sua ponta? Uma de quatro, que tipo de reflexão que esse livro está traz? O livro está fazendo com que não é para a casa, casas onde está com esses VBG, mas só para a casa no sentido físico, mas dentro de contexto. É que o seu beso não está questionando várias coisas que têm a ver com o VBG. Para a hora que fulana está submetido, para a hora que está com tisse, para uma que é que está deixando aquele fulano. O livro está ajudando a ter uma visão de quem que está dentro daquela situação. Está fazendo, de certa forma, personifica. Só para fazer uma contextualização sem, deixa eu tentar, quero spoiler. Sem spoiler. O livro está falando de um jovem, que é Camila, um jovem extremamente bem sucedido. É uma menina bonita, estuda fora do Cabo Verde, volta para a Seteira, ela é médica, está ganhando bem, tem um apartamento lindíssimo lá na Sete, frente de praia, imagina, toda lindona. Camila, você tem absolutamente nada, não pode imaginar assim. Entretanto, tem aquele momento que está querendo ter seu companheiro, que é assim, é aquele seu tchucho, se cresceu, se acordou. E até cria paixão e deixa aquela parte de amor entrar na sua vida também. E até paixão para um rapaz, que a princípio é um príncipe encantado, que entretanto depois se transforma num sapo. Depois de casamento e viver junto, então começa aqui a situação de ciúme excessivo, de possessão, de flacuzas que estão mágoas. Mas você sabe, coisas que acontecem paulatinamente. Aquela que o autor está tentando fazer, percebe que é cada um dia para o outro que vê o jeito que acontece em muitos casos. E é preciso ter atenção assim, mais. Então começa com uma palavra ofensiva hoje, desculpa amanhã, mas depois de amanhã é mais uma coisa. Com um sentimento de possessão hoje, mas que amanhã você continua e depois você volta mais forte. Depois você passa a violência psicológica e chega na violência física. E às vezes não está falando, mas o que é aquele emocionalmente ou financeiramente de homem que está sofrendo de VBG. Mas não. Mas você retrata alguma dependência emocional também? De certa forma, sim. Como aquele coisa de águia, não está casado de águia, não está junto de angosta, tem o dele, chando-lhe um chão, se pê muda. Então, é esse tipo de pensamento que está fazendo com que as coisas batam piora, batam piora, batam piora. Mas também é óbvio, o autor que está sentado só naquele coisa de VBG e coisa de mulher. Não, também tem casos, caso de VBG na homem. Ela vai usar a mesma mão que é homem, deve ser um gênero. Quer sim. Mas tem situações de nervos, ela vai ser que está por pessoas, se submete a determinada coisa que há que está de fora. Nunca tem, entende, mas que direto, está fazendo hoje uma coisa de forma completamente diferente. Mas não está conseguindo viajar para dentro de Cabo Verde, o que fala, o que o autor fala de São Vicente, não está conseguindo hoje a tudo que é São Vicente, não está visualizando. Onde é que o autor está fazendo viagem para nós, ele é bastante descritivo. A minha é com São Vicente, ainda, mas livro constituiu de São Vicente, ruas, vielas, passeios, tudo. Para a maioria do autor, ele é bastante descritivo, sobretudo horas que o personagem principal que é Camila, está saindo para fazer passeio, matinal, de ser dia de folga, que é também palajinha, tudo que ele usa, está fazendo visualiza. Também tem momentos que é também para sol, então também está fazendo visualiza o sol. Tem momentos que é também para praia, mexente pra praia, diferente, e ainda conchendo praia. Entra lá na São Felipe, na Becos de São Felipe, vai à casa mestre, etc. Então, é um retrato real que ele quer nos cabos verdes, tanto a nível de paisagem como a nível social. que é algo que é boa opinião a nível dos assuntos que ele trata e o modo que se desfecho foi no livro também. Não gosto de ouvir o final do livro, mais um spoiler, não gosto de ouvir de maneira que a história é fina, e para mim, ele é um crítico muito bonito, a autor está fazendo crítica a cada um de nós enquanto atores sociais, está fazendo crítica a atores políticos e decisores, está fazendo crítica à própria justiça e fazedores de lei, que é para não entender, de uma vez não está luta só para coisas que acontecessem, mas não está fazendo só lei, só coisas na papel que, ao fim e ao cabo, na prática, funciona, então é necessário não ter um outro tipo de atitude. Mas, sobretudo, trata a questão humana. Se nunca muda a mentalidade, se nunca muda o paradigma, se nunca ensina nós meninos a maior coisa deve ser, tudo que as outras lutas vão. O que importa eu fazer 21 leis para proteger o direito de mulher ou o direito de quem quer que seja, se nunca ensina os cidadãos aplicam aquelas leis. Ou seja, se pessoas que a gente interioriza, que a gente tem necessidade no dia a dia, aplicam aquelas coisas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é uma responsabilidade de cada um de nós. E gostam de maneira que o autor é naquele livro. Não é que aponta ninguém o dedo. Mas a gente aponta para você e aponta. E uma hora que eu vou tachar, por exemplo, de interpretação que pode ter, obviamente, que é uma opinião que é individual. Mas existe uma diferença de interpretação, principalmente, de que os temas que esse livro está trazendo um bocado, das EVBG, das alcoolismo, aquela interpretação feminina é sempre de uma maneira mais aguçada, não pode falar assim. É um livro que o homem está leu e também está conseguindo identificar sem que se sente atacado. Com certeza. Simão falou um livro que te chama a atenção à responsabilidade. O autor em nenhum momento que te ataca ninguém, mas é impossível um alguém com senso, um alguém com consciência ser insensível de desleitura. É que o autor cada um se porção não pode falar assim. Tanto o homem como o Jérsimo, tanto o decisor como quem que é mais passivo, ou até pensam ele é mais passivo em relação àquilo que estão dizendo assim. Então é impossível ninguém que interpreta amor e que a partir de hoje pode fazer diferente. Tendo só um exemplo, a mim, enquanto profissional, pensa tchau. Depois que lê livro para a maioria e fala, você é feliz, é boa, você trabalha com comunicação social, você trabalha com informação e que ela tem impacto na vida de pessoas, você mora a pessoas, você educa a pessoas em China, etc. O que é que eu tenho pensado que faz? Sobre aquele que estão lendo em particular e outras questões sociais. Que abordagem que eu tenho pensado que tem sido para o papel? O que é significativo que eu tenho que faz? E fica com um bocado de vergonha. Então falou, para a maioria. Então traz esse um discussionamento interno. Exatamente. A mim nunca fazia absolutamente nada um poder falar assim. Não podia abordar aquele tema de forma diferente, não podia trazer histórias que têm impacto e que mudam a conjuntura social. Nesse um bocadinho que ela fazia e pensa tchau, 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 tchau. O da Credita vai fazer outros e alguém pensa também. Com certeza. E que nota que botarava para esse livro? De zero a canto. De zero a dez é canto que botar ela. Ser sincera, de zero a dez entrarava um oito, nove e bem conseguir. Mas, claro, tudo é melhorável. E é que é uma obra perfeita, o autor ainda é perfeito, quer dizer, não é que tudo é possível de melhorar. Tem coisas que podem ser melhoradas, mas é um livro muito, muito bom e que ela está a tralecer brilho. Bom, aquele que não está a fazer, Evelyce já recomenda. Já fica ali recomendado? Já. Com certeza. É uma leitura obrigatória, sobretudo nesse tempo. Bom, Evelyce já recomenda esse livro de João José Lopes dos Santos de nome Amor Cruel. de falando, de fazendo ali quase que um sinopse. Será que chega a ser um sinopse, ou uma agra? Foi nada muito explícito. Deixa aquele suspense e te convidou a fazer a leitura desse livro interessantíssimo de um capo verdeano que é João José, que escreve esse romance e que te retrata a capo verde. Onde não está lendo, não te identifica com o lugar onde se é falado, onde nós menos pode identificar também flagelos, que esses problemas que nós não temos ali e que não está, acima do Flá também, Evelyce, não tem ali na nossa casa ou na casa ao lado. É que nada aqui está estando muito longe da vista. Portanto, a minha já ficou com vontade de bailar, Evelyce, muito obrigada para trazer ali os livros. Já ficou com vontade de bailar, ele não está acreditando mas quem é que está lá na casa também está ficando com vontade de ler esse livro. Evelyce, muito obrigada para o tempo de estar ali com nós hoje, para trazê-lo de volta ali na nossa rúbrica Letras Soltas e para recomendar esse livro. Então, deseja o seu sucesso e a continuação de um feliz mês de mulher e não está falando de ler todo dia. Há que não está falando de mês e a capo ano está pensando na mulher só durante o período de março. O dia de mulher é todos os dias, mas a continuação de um feliz mês, está certo? Obrigada, muito obrigada.